Você tem um diamante bruto nas suas mãos, mas para poder transformar isso numa joia, você vai precisar lapidar. E assim também acontece com a fotografia. Editar é você tirar o que não é precioso. É você conhecer todo o seu material que você fotografou e decidir o que vai ser usado e com que finalidade. Basicamente, isso acontece no módulo biblioteca do Lightroom. É quando a gente começa ali a separar as imagens, marcando as fotos por cores ou por estrelas. Logo, a gente vai para o tratamento, que por sua vez é como se fosse o lapidar. É você dar forma, fazer realmente o melhoramento da imagem. No fluxo digital, essa etapa começa exatamente com um arquivo em RAW. Lá no módulo revelação do Lightroom, onde a gente começa a fazer os ajustes iniciais. Se precisar de um retoque mais preciso, um retoque fino, então a gente vai para o Photoshop. Só que de todas essas etapas de melhoramento da imagem, de saber escolher, de garimpo, o garimpo em si é o que eu julgo mais importante. Porque ali você precisa encontrar a preciosidade. Porque de nada adianta a gente saber técnicas de retoque de fotografia, saber manipular uma boa imagem, se a imagem que a gente escolher, ela não for uma imagem que tenha potencial para se transformar em uma boa fotografia. De fato, por mais bem feito que seja, todo o processo de manipulação de imagens, ele passa por uma etapa destrutiva. Toda foto, ela perde um pouco algumas características, algumas informações originais. Então, se você começar com imagem de baixa qualidade, tecnicamente, se ela estiver sub-exposta, se ela tiver com nitidez ruim, ou não tiver nitidez, ou um foco, se ela tiver uma iluminação ruim, então seu resultado ele não será melhor, justamente porque a fotografia também não é. A imagem bruta não é. A pós-produção fotográfica é um dos pontos mais críticos na produção de imagens. O estúdio André Leal se preocupa muito com isso. Eu, como profissional da área especialista em pós-produção, inclusive faço parte dos pós-processamentos junto ao estúdio dela, assim como todos os seus treinamentos, inclusive mantendo mais alto nível de responsabilidade e qualidade frente ao material de seus clientes. Então tenha isso em mente. Você precisa ser um bom garimpeiro. Encontre uma boa pedra preciosa, vá lapidar, tenha suas joias em mãos para poder revelar para o mundo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada